Olha só, preste atenção, Sier, Parma, Rudinic são uma das marcas que você encontra aqui na Femobili. É claro, gente, que eu tô falando de quem? Calete e Móbili, top! Oi Cris, tudo bem? Muito mais de 3, somos 17, eu, meu primo, a Vale, aqui. Viemos aqui no Vale do Sul pra apresentar o maior fabricante do Brasil. 7 mil metros quadrados, tem bastante novidade, melhor preço do Brasil. Foi tudo construído isso pra nossos clientes, pra atender nossos clientes. Comprou, levou, melhor preço do que existe no Brasil, tá aqui no Vale do Sul Shopping. Eu convido todos os meus clientes pra verem conferir a novidade. Agora, tem uma novidade que eu sei, todo mundo já sabe, mas vale a pena frisar. Tudo em 10 vezes sem juros, gente, entrega na sua casa. Comprou, levou, corre logo pro Vale do Sul Shopping, porque é só na Femobili que você encontra tudo isso. É Móbili top, acima de tudo, Calete. Muito bom gosto, Cris. Corre.